Fala, meu povo! Depois de Paciente 63, uma audiosérie do Spotify de super sucesso, vem aí uma audiosérie do Batman. Sim, temos um Batman brasileiro. E para falar um pouquinho desse lançamento que tem nomes de peso do entretenimento brasileiro, a jornalista Gabi Orsini conversou com alguns responsáveis por essa obra de arte. Antes de conferir, vale dizer que aqui na descrição tem link da entrevista da Cris com a Mel Lisboa e o Seu Jorge sobre a segunda temporada de Paciente 63. Depois me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando da audiosérie do Batman. Ah, e me conta também o que vocês estão achando do projeto. Beijos e até a próxima! Oi gente, primeiramente parabéns pela audiosérie, tá muito legal os primeiros episódios que a gente já pôde ouvir. Mas eu queria começar perguntando para vocês como que tá sendo trazer essa coisa de audiosérie de volta. Porque antigamente telenovela era algo super comum, todo mundo ouvia e tinha todo um trabalho da produção, né? Os atores, a equipe, pra envolver quem tava ouvindo a história e a pessoa que tava ouvindo também tinha que se envolver na produção pra poder entender e entrar nessa imersão, né? Então pra vocês como que é estar trazendo uma audiosérie do Batman, que é algo tão popular no entretenimento hoje em dia. Eu acho maravilhoso esse novo formato, né? Um texto muito bem escrito. A gente tem um recurso digital hoje em dia, né? Que dá a possibilidade de um trabalho feito de uma forma primorosa. Eu acho que é o formato atualizado da radionovela que vai vir pra ficar assim. Eu acho que hoje as pessoas estão consumindo, né? Mídias novas. A gente tá num momento de muita informação e muitos formatos novos. É uma maneira de dar também a possibilidade do consumidor também buscar o que mais sintoniza, né? Tem gente que não tem tempo, de repente, de ficar sentado assistindo uma televisão. Tem gente que, enfim, talvez a audiosérie você possa, no momento que você tá deitado ou, sei lá, dirigindo. Lavando louça é um clássico. Lavando louça. Lavando louça é um clássico. E é bem curioso, porque muita gente que assiste novela, assiste também fazendo o trabalho de casa, né? É quase uma audiosérie também. Mas em tese pede um pouco mais de atenção. Sim, sim, sim. Mas eu acho que o que ele falou, só pegar um ganchozinho, que eu acho que é bacana dentro da sua pergunta, que é desse aparato técnico que hoje tem os efeitos sonoros. E eu acho que isso é uma riqueza desse projeto, né? Do Batman Despertar, que assim, uma ênfase. Claro, existe um elenco. O Dani prezou por chamar pessoas da confiança dele. E eu me orgulho muito de fazer parte desse elenco. Mas é um diálogo, na verdade, aqui a gente ficou entre a gente. Mas agora que a gente teve acesso também a esses três primeiros episódios, como que essa atmosfera, esse lugar, essa Gotham City, pode ser tão rica com esses efeitos sonoros. Assim, é incrível. Você mergulha nesse lugar. É como se você estivesse fazendo uma imersão, uma outra era. Antes mesmo do diálogo, né? Antes de começar as falas, você já é transferido para um outro plano. O barulho do carro ali, das pessoas caminhando, a troca de rádio. Porque há uma concentração, né? Já que é só a audição, então vamos aproveitar isso ao máximo. Apresentar, né? Então, os detalhes, assim, tudo no detalhe. Seja para você ter uma verossimilhança, mas também para você explodir, para você ver e ir para o Fantástico. Eu acho que é por aí que foi feito, trabalhado isso, em escala mundial, esse projeto. Foi engraçado que dentro de um mês, eu fui no segundo trabalho, assim, eu fiz um game. Olha que curioso. Que legal. Eu sou um personagem de um game. Então, assim, ali foi a minha primeira experiência. Que é diferente de dublar. Dublar, você está vendo ali, tem a cena e você coloca em cima. Você cria essa atmosfera através da voz, né? Você cria a ação através da voz. E eu acho muito linda essa possibilidade de a gente, né? Nós atores, ter todas essas plataformas agora à disposição. Para a gente poder trabalhar e achar a nossa própria versatilidade dentro desse universo. E, poxa, Batman, gente. Olha que sonho a gente poder estar fazendo. Batman, esse personagem, para mim, é o meu herói favorito, assim. Então, para mim, foi muito, muito, muito legal. E falando em criar, né? Tanto a Barbara Gordon quanto o Bruce Wayne são personagens super conhecidos e amados no fandom, né? Então, como foi para vocês dois encontrar a voz desses personagens e dar a personalidade de vocês para eles? E Camila Kel, uma personagem que a gente não conhece ainda. Como foi para você essa jornada de descobrir quem é a Kel e dar a voz dela para a gente também? Eu fui inaugurando mesmo em todos os sentidos. Seja pela linguagem e seja por também não ter tantas referências dessa personagem. Que depois vai se transformando. E esse é o barato dessa surpresa, desse mistério que a gente não vai poder dividir com vocês. Eu vou deixar mais para vocês falarem dos personagens. Foi uma construção muito em parceria, assim, com o Dani, com a Marina, né? Contracenando também com toda a equipe, com o elenco. Como é um formato novo, né? A gente estava pesquisando. Muito intuitiva, né, Rocco? Acho que a intuição entra muito aí também. Porque como é novo para a gente... Sim, sim. De pesquisa, né? De sugestões. E ao mesmo tempo não existe essa sonoridade do Batman no Brasil. Não existe o Batman brasileiro, a não ser os dubladores. Mas que é um trabalho diferente, não é o que a gente buscou ali. Tá, trabalho de sonoridade, de dublagem. É, é uma construção original, né? Exato. Isso não existe. Então, ao mesmo tempo, era um terreno super fértil para a gente criar a nossa versão. Dar o nosso molho, né? Como é que é essa Bárbara Gordon brasileira? Como é esse Bruce Wayne, esse Batman brasileiro, né? Yakel... Yakel? Yakel brasileira. Yakel brasileira. Eu queria pedir para vocês encerrar aqui e convidar o pessoal para ouvir a audiosérie Batman Despertar no Spotify. Fala, meu povo! Convidamos vocês para o dia 3 de maio, o quê? Ouvirem a nossa série Batman Despertar. Em todas as plataformas do Spotify. Uau! De grátis! De grátis, é. Venha com a gente nessa aventura. Vamos lá, gente. Gota, ouvintes, agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esse ceifador. Como é que você se sente com esse maluco à solta? Doutor Bruce Wayne, realizando autópsia. Cinco vítimas. Todas aleatórias, pelo que parece. O ceifador, ele tira alguma coisa. Coração, pâncreas, vesícula bilhar. Ele considera os órgãos que ele pega como uma recompensa. Obrigado. Fez um ótimo trabalho, senhor. Mas eu não tinha terminado esse corpo. Bruce? Bruce! Em Gotham City. Fazer, pessoal. Ele sabe o que está fazendo. Nenhuma impressão digital, nenhum rastro. Assassinatos é um padrão definido. Quanto mais fundo você vai... Bem-vinda ao Asilo Arkham. Eduard Nirmann, um passo à frente, por favor. Mais escuro fica. Barbara Gordon. Que bom te reencontrar. O ceifador. Você precisa de mim para encontrar ele. Por favor, deixa a gente a sós, detetive. Você é o médico dele? Eu sou o pai dele. Doutor Thomas Wayne. Esta é minha esposa, Marta. Bruce, você vai ter que largar esse caso, é óbvio. Só vai voltar a trabalhar quando fizer uma avaliação psicológica. Com direção de Daniel Rezende. Você protege demais o que está na sua mente. Você sonha. Às vezes, minha vida toda parece um sonho. Vamos falar sobre medo. Uma áudio série original inovadora. Nós somos iguais. Nós gostamos dos mortos. Nós gostamos da noite. Estrelando Roku Pitanga como Bruce Wayne. Os homicídios são ritualísticos. Tudo é uma questão de procedimento. Ele é metódico, cuidadoso, obsessivo. Com Camila Pitanga, Tainá Miller e Augusto Madeira. Eu conheço um pouquinho de compulsão. DC e Spotify apresentam Batman Despertar. Alfred, trouxe minha roupa de trabalho. Sim, é óbvio que eu trouxe. Cansei de me esconder. Acabou. Eu vou te pegar. Batman Despertar. Uma áudio série original Spotify. Siga e escute de graça só no Spotify. Tchau, tchau